Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro AgroTalk do FGV Agro. Recebemos aqui conosco o Fabrício Simões, diretor-presidente da UBFOL. A UBFOL é uma das maiores empresas de nutrição vegetal do Brasil. Essa é a segunda conversa de uma série de conversas que nós teremos junto com o Fabrício e outros gestores da UBFOL. Nessa sequência de entrevistas que nós vamos explorar o mercado de nutrição vegetal no Brasil, principalmente. Conhecer um pouco a UBFOL e entender, nesses bate-papos, o processo de profissionalização da gestão administrativa do negócio. A UBFOL é uma empresa multinacional brasileira na área de nutrição vegetal, fundada em 1985. Em seu portfólio, inclui produtos voltados ao tratamento de sementes, mudas e aplicações foliares para praticamente todos os produtos das culturas agrícolas brasileiras. Fabrício, um prazer imenso ter você conosco mais uma vez para esse bate-papo. Vamos explorar o seu conhecimento do negócio, para passar essa perspectiva, essa noção de que mercado é esse para os nossos espectadores. Seja bem-vindo. Obrigado, Fandro. Mais uma vez, que bom estar aqui participando com você do Agrotalk. Sempre um prazer enorme estar contigo, estar com a FGV, podendo falar um pouco de todo o processo que a gente vem atravessando. Nesse mercado tão competitivo e num contexto que a gente está vivendo mediante uma pandemia. Então, vai ser sempre um prazer. Conte comigo para esse bate-papo e para os próximos. Estamos sempre aqui à disposição da FGV para esses bate-papos. Maravilha, Fabrício. Muito obrigado pela presença conosco. Fabrício, primeira pergunta, indo direto ao ponto aqui. Fala para a gente, qual que é a importância, a relevância econômica desse setor de nutrição vegetal para o agronegócio do Brasil? Tá bom, vamos lá. O setor de nutrição vegetal é um setor que, dentro da cadeia de insumos, ele ocupa uma relevância muito grande. A gente tem visto uma grande tendência da maioria dos distribuidores para que esse tipo de insumo faça cada vez mais parte do pacote tecnológico ofertado. E, obviamente, também a taxa de adoção dos produtores rurais com relação a esse tipo de insumo, ela vem aumentando na linha do tempo. É um mercado que, hoje, a gente estima um faturamento em torno de 7 bilhões de reais na economia brasileira, se comportando como um dos maiores mercados da cadeia de insumos do agronegócio. Movimenta mais de 15 mil empregos no Brasil como um todo. Então, esse é um mercado, Evandro, que vem crescendo, vem crescendo a uma taxa média nos últimos anos em torno de 20%. A gente observa que o crescimento 19% com relação a 18% foi um crescimento médio de 10% ao ano, mas já em 2020, com relação a 2019, tem se projetado um crescimento na casa dos 25%, demonstrando a relevância como o setor de nutrição vegetal vem crescendo, ele vem mudando, ele vem se profissionalizando, e ele vem ganhando cada vez mais espaço na taxa de adoção e tecnologia dos nossos clientes e produtores rurais. Maravilha. Fabrício, Fabrício, me fala uma coisa, esse crescimento extremamente significativo que você trouxe para a gente, imagina que no Brasil ele ocorra em duas pontas, né? Tem a questão do aumento de produção, expansão de áreas, imagino também, uma forma desse crescimento ocorrer, e a questão de adoção cada vez mais massiva, vamos dizer assim, de tecnologia pelos produtores, são esses os dois caminhos? Sim, qual que puxa mais essa coisa? Eu acredito que sim, eu acredito que a área de expansão, ela necessita de um pacote tecnológico ainda melhor, né? Se você quer produzir mais, isso tem sido, acho que uma tendência geral do agronegócio nos últimos anos. Eu gosto muito de analisar o filme, né? A gente olha bastante a fotografia, mas olha que a gente olha o filme, essa construção de como a taxa de adoção frente à expansão do agronegócio brasileiro, ela também está sendo impulsionada pelo mercado de nutrição vegetal, falando especificamente de fertilizantes especiais. Eu acredito que existem aí os pacotes tecnológicos, os manejos tradicionais, e os produtores rurais, como eu disse, têm buscado a adoção cada vez mais de insumos que vão adicionar mais produtividade. O crescimento vertical, ele é obrigatório, ele é mandatório para o produtor rural. Cada vez mais tem que se buscar, e tem que ser uma busca constante do produtor rural brasileiro, a verticalização da produtividade. O custo da área, da terra, do ativo solo, ele é um custo caro, frente à adoção de tecnologia, seja ela do pacote de químicos, de genética, de sementes, ou do manejo nutricional, frente aos ganhos de produtividade barra investimento que os produtores rurais e os nossos clientes têm. Então, eu acredito que sim, eu acho que a taxa de adoção, ela vem aumentando consideravelmente. O nível de aceitação da tecnologia em nutrição vegetal, ele vem se comportando de uma maneira, numa tendência de crescimento ano a ano, frente, logicamente, às áreas de expansão cada vez maiores e cada vez também necessitando de um manejo nutricional eficiente para se atingir uma produtividade adequada. Então, acho que tem um balanço, viu, Evandro, desses dois fatores. É óbvio também que a indústria de nutrição vegetal, ela também vem se aperfeiçoando na linha do tempo. O mercado, ele tem se transformado, a gente pode falar um pouco dessas tendências e comportamentos de mercado. Vamos falar um pouco, acredito, também de como as commodities agrícolas, o preço das commodities também impulsionam o crescimento e como eles impulsionam também os investimentos em manejos que vão dar uma rentabilidade e uma produtividade maior. Então, acho que são vários fatores associados, logicamente, que fatores externos, como economia, dólar, preço de commodities, como também a indústria de nutrição vegetal, como ela vem se comportando e melhorando na linha do tempo para conquistar e melhorar a sua reputação frente aos nossos clientes, frente ao produtor rural e os nossos distribuidores. Então, acredito que é um balanço, é um mix de vários fatores que vem impulsionando essa economia, que vem impulsionando a nossa indústria ao longo do tempo. Fabrício, se nós olharmos os Estados Unidos, por exemplo, um grande produtor de grãos também, se a gente comparar o produtor médio dos Estados Unidos e o produtor médio no Brasil, sobre a questão do investimento em nutrição vegetal, o produtor no Brasil está muito longe, o produtor no Brasil já investe bastante em nutrição ou tem muito ainda para ele se equiparar com o produtor, como eu disse, por exemplo, dos Estados Unidos? Eu acho que são condições de manejo muito diferentes que a gente não consegue talvez estabelecer um paralelo do manejo adotado pelo produtor americano frente ao manejo adotado pelo produtor brasileiro. O produtor brasileiro tem uma hostilidade de manejo e clima e solo mais hostil que o produtor americano. Então, quando a gente olha os fatores ambientais, os fatores que realmente afetam a produtividade das culturas, o Brasil é um país que tem uma característica muito diferente. A gente fala dos solos de cerrado, ou seja, como atingir produtividade dos solos de cerrado. Então, o Brasil realmente é um país inovador no quesito de manejo, no quesito tecnológico, de inovação tecnológica, as conquistas ao longo desses últimos anos, na expansão territorial, de embrapa genética, de como esses fatores impulsionaram não só a produção de alimentos no mundo todo, mas como o Brasil tem se posicionado e cada vez mais vai se posicionar como um grande produtor de alimentos. É o nosso principal produto de exportação, digamos assim, e o Brasil frente a esse cenário de pandemia sendo cada vez mais visto dessa maneira. Então, estabeleceu um paralelo. Eu acho complicado, Luanda, porque são manejos e são características de clima e solo bastante diferentes do que a gente encontra no Brasil. Eu acho que essa agressividade, ela traz também para o produtor brasileiro uma característica diferente. Eu acho que ela traz realmente uma característica de inovação, de verticalização, de sair desse meio comum de produção e poder ser em reinventar e ser competitivo num ambiente super hostil de negócios frente ao mercado americano. Então, eu acho que a hostilidade que o mercado brasileiro tem, seja de clima, seja de solo, ou seja no seu próprio ambiente de negócio, ele faz com que nós sejamos ainda mais competitivos. Ele faz com que nós que estamos na cadeia de insumos ou nós que estamos tratando diretamente com o produtor rural, sejamos mais eficientes, até que a gente tenha condições de competir em custos, competir em logística, competir em infraestrutura, para outros mercados como o americano, disputando o mercado de preço como a gente disputa. Então, são fatores que acredito que lentamente a gente vai tirando esses entraves, é um processo lento, mas que ao longo do tempo, mais uma vez, olhando o filme, a gente vem avançando em algumas dessas agendas de estrutura, agendas de reforma, como a gente tem discutido, mas ao mesmo tempo, ela traz para nós esse coeficiente de competitividade, de reinvenção e de fazer as coisas de maneira diferente, como a gente costuma e gosta de fazer. Então, acho que é um paralelo aí que a gente pode traçar de ambientes de negócios diferentes. Muito bem. Fabrício, olhando um pouco o contexto atual, da realidade atual da economia e do mercado, podemos deixar de lado a questão da pandemia. Nós sabemos já que houveram diversas consequências dadas as medidas que foram tomadas para a contenção da pandemia de Covid-19. No entanto, setores do agro, como já foi imensamente discutido no Brasil pela mídia, foram um pouco afetados. Me fala, como o setor de nutrição vegetal como um todo, ele foi impactado pelas medidas de contenção da pandemia? É, boa pergunta, viu, Evandro? A pandemia, eu acho que, acima de tudo, ela mudou a forma como a gente se relaciona. Nessa forma da gente se relacionar, eu falo muito isso, que o agro, ele é relacional. O agro, ele tem um componente relacional, acho que maior do que outras economias, outros negócios. A internet, ela avançou muito e a pandemia trouxe essa nova forma da gente fazer negócios frente a uma impossibilidade do relacionamento e frente à impossibilidade de sentarmos juntos, de estarmos aí numa mesa de reunião e discutindo negócios, né? O setor de nutrição vegetal, ele é ainda mais atípico, porque ele tem um caráter de demonstração de resultado, de geração de demanda, de estar em campo, de estar realmente mostrando a eficácia do produto, de estar realmente mostrando para o nosso cliente a nossa eficiência, o porquê que ele deve utilizar uma nutrição vegetal, um fertilizante foliar de alta qualidade frente ao manejo tradicional. Então, quando veio essa questão da pandemia e principalmente para as indústrias de insumos que carregam aí uma posição de alavancagem, acho que super agressiva, a gente fala do prazo safra, né? Então, a distribuição, logicamente que o governo, as linhas de crédito do governo e as linhas de crédito da distribuição, elas financiam toda a cadeia no final do dia. Então, quando veio essa questão da pandemia, realmente foi uma sensação de impotência inicial, né? Como que as coisas, elas vão acontecer, de que forma a estratégia ela será preservada, porque no fim do dia, para a empresa, se eu acredito fortemente nisso, num contexto de crise, de incerteza, insegurança muito grande, a estratégia ela tem que ser soberana, né? As pessoas que estão dentro da empresa, de que forma com que a gente vai carregar frente à estratégia, frente ao movimento de insegurança. E isso gerou uma incerteza muito grande, porque a incerteza de como a eficiência de força de vendas, de geração de receita, ela impacta realmente a estratégia, né? E a gente fez um comitê de crise de Covid-19, eu acredito que três grandes fatores, eles foram predominantes no sucesso da companhia em 2020, né? Nós olhamos o contexto da crise, como a gente iria sair da crise. E tínhamos três drives, né? Precisamos de gerar receita, de ter mais clareza na geração de receita, frente à estratégia da companhia de médio e longo prazo. E para isso, a gente mitigou fazendo uma campanha de vendas, uma maneira muito assertiva, criando aí uma carteira efetiva que iria ser performada ao longo do ano. Então, ótimo, a gente já tem a clareza de como a empresa vai se comportar na geração de receita. O outro ponto era a caixa, né? Frente a uma incerteza de desconforto financeiro, como fazer estruturas para que suportem essa necessidade de capital de giro ao longo do ano. Foi onde nós criamos algumas estruturas financeiras e aumentamos a nossa geração de caixa. Isso, inclusive, resultou no aumento de rating da própria companhia, que é feito anualmente pela Standard & Poor's. A gente, a Bifol, ela elevou em três grades o seu grau de risco, fortalecendo caixa. E o terceiro drive era suprimentos. Como enfrentar um contexto de pandemia, como escassez de suprimento e alta do câmbio, né? Então, foi onde também nós fizemos todas as nossas amarrações contratuais, garantindo que o suprimento e o ressuprimento, ele acontecesse na linha do tempo, para que a gente pudesse atravessar esse movimento de pandemia. Então, foram três estratégias muito bem assertivas que a gente tomou lá no início do ano, no início da pandemia, para que a Bifol, ela pudesse passar e passar bem durante essa crise. felizmente, as coisas no agro aconteceram na contramão da economia como um todo, né? E isso foi gerando outro tipo de sentimento, sentimentos esses já não mais de risco, mas de captura, né? Como fazer ainda mais frente a um contexto como esse. E aí, logicamente, pela história, pelo relacionamento que nós temos, nós conseguimos aí estabelecer um alto grau de confiança com os nossos clientes. E isso foi predominante para que a gente tenha tido um sucesso como nós tivemos em 2020, logicamente, num contexto de pandemia, mas o agro, ele, felizmente, ele respondeu, respondeu muito bem, né? Dado também o preço das commodities, a alta do dólar, é um binômio aí que a gente encaixa entre custo e mercado, né? Como encaixar isso daí realmente para que a gente possa atravessar. Então, é, são esses fatores que a pandemia nos trouxe, e foi assim que a gente tem saído e tem aprendido ao longo desse processo. É óbvio que a questão de segurança das nossas pessoas, da equipe, ela também foi uma governança, um guarda-chuva em cima disso tudo. Maravilha. Você falou rapidamente aí na questão do dólar, né? Nós operamos esse ano com o dólar batendo recordes aí de elevação. Ao mesmo tempo, na contramão, nós temos a, vimos a taxa Selic aí, ela atingindo níveis recordes de baixa. Logicamente, isso mexe bastante aí com o mercado. E trazendo a questão de investimentos no setor, como que esse cenário de dólar, taxa Selic baixa, o mercado de grãos extremamente aquecido aí, né? Com o Brasil de novo, com a expectativa de uma excelente safra, como que isso movimentou os investimentos no setor? É, são dois fatores que são muito interessantes a gente analisar de diversos aspectos, né? Quando a gente olha a alta do dólar, você tem um impulsionamento das commodities agrícolas. Então, quando a gente olha preço histórico das principais culturas brasileiras, foi algo que a gente nunca viu e acredito que não veremos isso no curto e médio prazo, né? Os preços de soja, preços de milho, preços de algodão, preços de café, tudo isso em patamares muito elevados. Quando a gente olha a taxa Selic, você tem um cenário de fomento também muito atrativo de fazer negócios, né? Principalmente com o agro, que é um mercado que cresce e que é alavancado, né? Captação, você tem uma diminuição da taxa de captação, você torna o produtor rural mais competitivo, ele consegue em condições de negociação ainda mais relevantes. Eu acho que o ponto da taxa de Selic em frente a esse universo de captação é os caminhos que o dinheiro passou a tomar. Quando a gente fala desse cenário de pandemia, eu acho que o agro, ele não só se saiu e vem se saindo muito bem, mas como ele também ganhou uma atratividade muito grande do ponto de vista dos investidores, né? Os investidores migraram os seus recursos, obviamente, saindo da renda fixa e buscando mais risco para poder rentabilizar os seus investimentos. E aí, mediante esse cenário de pandemia, o cenário mais atrativo é investir no agronegócio. Então, eu sou fortemente um defensor de como o mercado financeiro também enxerga o agronegócio. Acho que é uma missão nossa também mudar esse caráter e essa reputação do agronegócio frente ao mercado internacional, mercado financeiro. Então, o dinheiro buscou novos caminhos, o que trouxe para o agronegócio uma vantagem competitiva do ponto de vista de captação. Trouxe para o produtor rural taxas cada vez menores, buscando negociações com a indústria cada vez melhores, ou seja, ele consegue captar uma taxa menor do que a indústria consegue conceder para ele de prazo. Então, ele consegue também ter um poder de baganha muito grande na cadeia de insumos, uma vez que os custos também são atrelados a dólar, também foram levados. Então, é um binômio que é muito interessante porque ele traz uma competitividade para o produtor rural e trouxe também para o mercado agrícola brasileiro uma nova visão sobre como fazer gestão no agronegócio e como os investidores passaram a conhecer e entender melhor o agronegócio. A gente fala nas reuniões, Ivano, compartilhar uma analogia aqui com vocês, a safra de soja, os prazos de vencimento 30 do 4, 30 do 5, do prazo de soja, a soja não cai do pé no 30 do 4, o produtor rural não paga a soja no 30 do 4. Então, o mercado financeiro passou a se adaptar também às características do agronegócio. E é importante essa adaptação do mercado financeiro, das estruturas, das operações do mercado financeiro, porque é um mercado superestável, é um mercado que, à frente a esse universo de pandemia, ele demonstrou que ele é um dos principais mercados da economia brasileira. Então, isso trouxe para o agronegócio essa vantagem, trouxe para o agronegócio essa vitrine, mesmo aí com um preconceito anterior de como os investimentos acontecem. isso foi muito claro também. Os bancos passaram a olhar para o agronegócio de maneira diferente, fazendo segmentação, olhando produtos, olhando prateleira e olhando relacionamento para esse setor que deve responder por uma fatia cada vez maior nas operações dentro desses principais players financeiros. São cenários muito positivos, Evandro. O Brasil tem vivido um cenário agrícola muito positivo, as produtividades estão boas, teremos uma boa produção na safra 2021 atrelado a esses fatores de câmbio e de baixa taxa de captação. Com esse movimento de capital saindo, como você mesmo disse, de renda fixa e migrando para setores da economia de risco, mas em busca de retornos maiores e significativos, olhando para a indústria de insumos, para a nutrição vegetal, como esse fluxo de capital está mexendo com esse mercado? Eu digo na questão de novos concorrentes, a questão de fusão de empresas, aquisição de empresas, até, acredito, quero que você me confirme ou não, a questão do distribuidor se aventurando e virando indústria, como que isso tem ocorrido aí nesse mercado? O setor de fusões e aquisições no Brasil está muito aquecido, não só no agro, vamos falar especialmente do agro, mas a gente vê esse movimento de consolidação em diversos setores da economia, seja ela brasileira ou seja ela global. No agronegócio tem tido uma característica bastante relevante também, a gente tem visto grandes multinacionais fazendo investimentos no Brasil, obviamente impulsionados por esses fatores que a gente já citou, de câmbio e baixa taxa de juros, então isso são fatores que determinam também investimentos. O agronegócio como a gente conversou, ele é realmente algo em que as empresas vão buscar estar dentro desse setor, vão buscar cada vez diversificar seus portfólios, suas carteiras de investimento, então o cenário nosso é um cenário muito aquecido de fusões e aquisições, a gente tem visto um movimento também indo ao mercado de capitais, fazendo alguns IPOs, mas esse mercado ele vem impulsionado já por algum tempo frente ao investimento muito agressivo de alguns fundos de investimento, seja na cadeia de insumos ou seja na cadeia de distribuição de insumos. O movimento da cadeia de distribuição de insumos eu acredito que ele ainda está ainda mais aquecido, a gente tem visto aí as grandes multinacionais e fundos de investimento fazendo aí um processo de consolidação da indústria da cadeia de distribuição bem relevante e isso traz logicamente um risco e uma oportunidade ao mesmo tempo. Risco porque o acesso ele vai ficar cada vez mais difícil, o acesso ele será cada vez mais consolidado e oportunidades porque quem estiver bem posicionado quem se conseguir bem posicionar nesse universo de consolidação e oportunidades vai conseguir garantir aí uma estratégia de curto e médio prazo eficiente. mas o cenário de fusões e aquisições ele é um cenário que ele vem impulsionado já por alguns anos a gente está vendo agora uma segunda onda uma segunda onda de investimento e desinvestimentos frente a um processo de consolidação. São poucas as empresas hoje nacionais que se mantém independente a Bifol ela tem sido uma dessas empresas que até então tem se mantido independente frente a sua estratégia o que dá também uma autonomia estratégica e uma autonomia de tomada de decisão frente a um processo como a gente está vivendo de consolidação. Acredito que seja isso Evandro é algo que a gente tem mapeado e tem observado como que isso vai se comportar na linha do tempo de que forma essa consolidação impacta a nossa estratégia ou de que forma a Bifol ela pode participar de um processo também de inorgânico e de aquisições no médio prazo é algo que a gente tem mapeado e está constantemente no nosso radar. Fabrício pensando no fechamento da nossa entrevista aqui eu queria que você dissesse de uma maneira geral quais são as tendências que você vê para esse segmento de nutrição para os próximos anos em relação a oferta demanda investimento meses como você disse e já aproveito para repetir a pergunta porque tem uma curiosidade a questão de distribuidor investindo e se tornando indústria isso aí faz parte dessa tendência? Eu acredito que a gente vai ter que transitar por mais algum tempo para ter algumas respostas é lógico que fundos de investimento quando entram a tendência é de uma verticalização de toda a cadeia quando a gente pensa no movimento de cadeia quando a gente pensa no movimento estratégico de cadeia a gente analisa de ponto a ponto a gente analisa da cadeia de suprimentos a cadeia da oferta do produtor rural e como que a gente está vivendo esse processo o processo da digitalização ele também ele leva a a que a distribuição ela se consolide e mude um pouco da sua dinâmica porque isso é inerente a digitalização e a pandemia acelerou algumas coisas acho que a gente vai ter que transitar um pouco entender como esse mercado ele vai se consolidar de que forma em que essas empresas que estão se consolidando vão se comportar na linha do tempo porque uma estratégia hoje ela pode não ser a mesma estratégia amanhã a gente observa a indústria de químicos também bastante atenta a esse movimento algumas delas inclusive partindo por um acesso próprio mas enfim Ivandro acho que a gente vai ter que caminhar para entender um pouco mais de que forma isso vai se comportar algumas cooperativas já adotaram isso como modelo o que eu acho sendo bastante pragmático e objetivo é que a indústria de nutrição vegetal ela tem a sua vida própria ela tem um serviço atrelado e uma tecnologia atrelada que possivelmente seja difícil de replicar e a gente viu isso nos desenhos de passado e presente de como as empresas vão e voltam em suas estratégias quando tentam entender ou entrar no segmento de nutrição vegetal eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ter que olhar ela no horizonte de médio prazo para que isso termine de se consolidar e como que a gente vai se posicionar ou reposicionar frente a essas características de mercado com relação a segunda pergunta dos investimentos eu acho que nós estamos no agronegócio o agronegócio por si só é o melhor lugar para se estar e estando no agronegócio no Brasil é ainda melhor então acho que as questões de investimentos elas são inerentes a como a gente enquanto indústria estamos nos posicionando e quais são os objetivos aquilo que a gente quer realmente se posicionar no mercado de nutrição vegetal e na cadeia de insumos nesse movimento de consolidação que a gente está vendo muito forte principalmente na distribuição o investimento em tecnologia em novos produtos em cada vez mais entregar para o produtor rural um pacote tecnológico para que ele possa ter uma performance e uma prestação de serviço e uma transferência de conhecimento ainda maior melhor nós seremos enquanto companhia então o Mobfola vem se posicionando muito forte nisso investindo muito em pesquisa de desenvolvimento investindo muito na sua rede de capacitação da área comercial na nossa força de venda junto com o time de marketing e junto com o time de IP&D criando inovações e soluções tecnológicas cada vez mais eficazes e entregar isso para o produtor rural brasileiro é um compromisso que a gente já carrega há 35 anos é essa a tendência os investimentos eles são inerentes a esse compromisso que a gente assume perante os nossos clientes é como a Mobfola enxerga como a gente tem enxergado esses movimentos e como a gente vai carregar os investimentos na linha do tempo temos alguns investimentos bem interessantes para anunciar muito em breve a mercado essa questão do produtor rural está cada vez mais utilizando as tecnologias digitais no seu negócio no dia a dia já está mudando a forma como a Mobfola olha o mercado como ela atende os produtores seus clientes ou isso aí ainda é pontual olhando o contexto geral do Brasil que é imenso eu acho que sim eu acredito que sim Evandro porque hoje o acesso a informação ele está muito rápido e a gente tem também um contexto de transação de gerações a gente tem observado a segunda geração principalmente dos produtores rurais carregando aí o compromisso da produção da sucessão familiar aí adiante então sim eu acho que a digitalização a forma de fazer negócios as relações elas vêm se transformando na linha do tempo é óbvio que o agro como eu disse no início da nossa conversa ele tem um balanço um equilíbrio entre o relacional e o transacional porque no fim do dia a tecnologia ela ajuda muito mas uma característica nossa é de fazer negócios não sei se somente do agro eu acho que do brasileiro de maneira geral ele ainda é feito muito nas relações de confiança ele é feito muito no olho no olho logicamente carregado por uma entrega técnica e carregado por um relacionamento que ele acompanha as nossas negociações no agro isso é muito forte ainda os sucessores eles carregam muito do perfil do sucedido eles carregam muito dessa dessa forma de fazer negócios que começou muitas das vezes com o avô depois disso passou para o pai e hoje estão nos netos eles carregam muito isso a gente é amigo de alguns produtores rurais alguns clientes então essa forma e essa dinâmica é algo que muda mas muda pouco eu acho que ela é preenchida de novas formas de fazer negócio hoje as novas geração essas novas gerações estão mais atentas a gestão a como medir resultado a ter uma eficiência operacional a entender mais os movimentos de cadeia não mais ali no relacionamento então eu acho que ela ela vai sendo aperfeiçoada pela tendência e pela inovação tecnológica mas o olho no olho isso vai continuar sendo predominante e acredito que em breve a gente volte a essa rotina que nos fez tanta falta em 2020 é isso aí a pandemia está acabando se Deus quiser a luz no fim do túnel está surgindo Fabrício quero agradecer muito o seu tempo conosco respondendo essas perguntas e com leitores espectadores a conhecer um pouco mais esse mercado agradeço e até a próxima conversa obrigado Ivandro eu que agradeço o bate-papo e ficamos aí na oportunidade de uma nova de um novo bate-papo com vocês até logo tchau tchau até logo tchau tchau